O VENDEDOR DE BALÃOI Balãozinho, balão coloridinho Mamãe! O que foi? Tesouro! Kiko, o que aconteceu? Estourou meu balão, mamãe Estourou, hein? Como não? Toma, tesouro, vá comprar outro balão e não se junte com essa gentalha Sim, mamãe Gentalha, gentalha E você agora? Já me trocou o chapéu por essa porcaria, não é? Joga aqui O senhor começou O senhor começou? Por que está sempre metido nesse barril? É que estou estourando os balões do Kiko Ah, quer dizer que foi você, não é? Sim Mas não adianta nada porque eu estouro um, ele vai comprar outro Estouro outro, ele vai comprar outro Estouro outro, ele compra outro Estouro outro, ele compra outro Assim, substantivamente Isso pode dar margem a um bom negócio Oito vezes oito, sessenta e quatro Oito por quinze, quarenta Não, é Eureca! Essa é a primeira vez que eu chego nessa vila, sei que o Chaves me receba com uma pancada Ah, é porque ele não está Ou seja, como for, a corrente foi rompida Ah, não, espera um pouquinho, seu barriga, deixa eu dar uma olhadinha Ah, sim, ele está aqui sim Está, vamos ver Era bom demais para ser verdade Olha, Chaves, você me faz um favorzinho Ah, perdão, perdão Eu acho que me enganei Ei, aonde vai? Sim, senhor barriga, já sei O senhor veio me lembrar que eu lhe devo aluguel, não é? Exatamente Não, pois fique descansado, eu não vou me esquecer Ei, espere aí Não precisa se preocupar, senhor barriga A dívida que eu tenho com o senhor é algo que vou lembrar até o último dia da minha vida É, pois este bem podia ser o último dia de sua vida Como? O senhor está me ameaçando de barriga, senhor morte Digo, digo, o senhor está me ameaçando de morte, senhor barriga O senhor que tem uma ampla formação moral O senhor que tem um amplo critério O senhor que tem uma ampla educação O senhor que tem tudo amplo O senhor está me ameaçando de morte Bem, eu não quis dizer isso, me perdoe O senhor está perdoado Me absolva O senhor está absolvido Me desculpe O senhor está desculpado E aí, Kiko, sua mãe está? Sim, senhor barriga Da parte de quem? De minha parte Vim cobrar o aluguel Ah, sim, senhor barriga Mamãe Já chegou Sim, senhor barriga Pode entrar, por favor Obrigado Pelo din-din-din Pelo dão-dão-dão Poxa Obrigada, papadinho lindo, meu amor Ei, 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 ei Onde pensa que vai com esses balões? Vou brincar E brincar o quê? Esses balões são meus São meus Seus? É Vou vender Eu encontrei uma forma de fazer um grande negócio Vendendo balões, minha filha Mas isso não é negócio É... Escuta bem Me diga Quantos balões o Kiko já comprou desde a semana passada? Não sei quantos Muitíssimos E cada vez que algum balão estourava A mãe dele dava dinheiro pra ele comprar outro Claro Burro do jeito que ele é Não me admira que estourem Exatamente E além disso Temos um grande colaborador O Chaves A culpa foi sua por ficar na frente porque eu estava apontando para uma largatixa Bem, então Muito obrigado, dona Florinda De nada, senhor Barriga Passe bem Obrigado Tesouro Mas o que foi, tesouro? Mas não chore, tesouro Vá comprar outro balão, vai, meu bem Você viu só? Vi Com um colaborador como o Chaves O êxito do negócio da venda de balões está totalmente assegurado Não acha? Sim Pois é, pois é, pois é, pois é Pega seus balões e engula Eu pensei que era o Kiko Olha, Chaves, eu perdoe tudo o que você me disse Mas ter me confundido com aquilo Não Eu vou te... Não Vivo, ele é mais útil Mas eu não sou vivo Sou tapado Olha que não precisa nem fazer força A propaganda boca a boca dá e sobra Como é? Ah, esquece Olha, Chaves, você sabe o que eu vim fazer aqui? Me dar um balão, é? Não, Chaves, eu não posso te dar um balão Porque esses balões são do meu pai Ora, e ele não teve infância? Esses balões são para o meu pai fazer negócios Bom, melhor dizendo, os negócios o meu pai vai fazer com você Porque você e meu pai tem muita coisa em comum Ah, isso sim, nós quase nunca tomamos banho Não quis dizer isso Disse que vão ser sócios, companheiros de trabalho Trabalhar com seu pai? Por mais incrível que pareça Além disso, eu vou lhe dizer O mais difícil num negócio é encontrar um bom cliente E nós já temos um cliente muito bom Que se chama Caicao Quem é Caicao? O Kiko O Kiko vai comprar todos os balões Não, mas acontece que o Kiko só compra de um em um Por isso, aí entra você Pum! Olha, sabe o que é isso? Um prego Bom, e sabe o que acontece quando um prego encosta num balão? Deixa eu ver Estoura Exatamente, estoura Isso é o que você tem que fazer, Chaves Olha, meu pai vai vender um balão pro Kiko Depois que ele tiver vendido, você chega e espeta o balão Com um prego Assim, entendeu? Isso, 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 isso Ah, isso não importa O importante é que compre outro Digo, o importante é que você vai fazer muitos favores ao Kiko Imaginem, você vai ajudar pra que ele tenha sempre um balão diferente Isso, 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 isso Bom, tudo certo? Sim Se esconda, Chavinho Kiko Kikinho Vem cá Me chamou? Olha o que eu tenho e não vou te emprestar Você tem que espetar o balão do Kiko e não o meu burro Tá bom, mas não se irrite Eu não estou irritada Pois fique sabendo, Kiko, que eu posso conseguir todos os balões que eu quiser Pois fique sabendo que eu também posso conseguir porque minha mãe me dá dinheiro Era tudo que eu queria escutar Pronto, papai, pronto O Kiko tá aí no pátio e quer comprar balões Caramba, já era tempo Balões, olha os balões, balõezinhos Tem balões, tem vermelhos, tem amarelos, tem azuis, tem chapulins Olha o balão, balões, olha o balão Kiko, olha o balão Sim, já olhei Estão à venda Ah, que bom E quantos você quer? Ah, agora não, muito obrigado Um outro dia, quem sabe, né? Ah, já sei Vou usar a técnica da inveja Chaves, Chaves Chavinho, olha Mas o que está fazendo, seu pedaço de asno? Bom, é que a Chiquinha me disse que cada vez que... Mas você tem que espetar só depois que o Kiko comprar o balão Simula, simula Simula Digo, não, mula Olha, Chaves, eu vou te dar um balão Seu Madruga me vede um balão Depois, depois, espera Olha, o que disse? O que disse? Eu queria comprar um balão Ah, sim Mas já mudei de opinião É melhor eu comprar o pirulito Você viu isso, Chiquinha? Ele vai comprar um pirulito Sim E eu espeto o pirulito? Ah, não E agora, vendendo balões? Não, senhor Eu só trouxe eles para passear um pouquinho Pois é uma pena Porque eu ia comprar um para o meu filho Olha, olha, senhor Perdão, me desculpe É que eu não me lembrei que o senhor tinha filhos Filho, um apenas Nho-nho Parecido comigo Ah, bom Mas desde que tenha saúde O resto não importa Digo, digo De que cor? Ah, ele é branco Tem cabelos negros E tem... Não, não, não Eu perguntei de que cor quer a sua barriga, senhor balão Digo, digo, digo Que cor quer para a sua barriga? Digo, digo Sei, sei, sei Eu entendo Qualquer cor, senhor Ah, aqui está um muito bonito Pronto É um cruzeiro Aqui está Obrigado O que se supõe que eu devo fazer? Comprar outro É, não é? Sim Outro Aqui está É um cruzeiro Sim, eu já sei Acho que eu tenho aqui E agora? Outro Começa a desconfiar De que aqui é uma espécie de complô de sabotagem Como? O senhor se atreve a pôr em dúvida Da honradez de um vendedor de balões profissional De um autêntico representante do folclore nacional Pois saiba, senhor barriga Que se arrisca a ser acusado por danos à propriedade da nação É, eu não queria... Me perdoe O senhor está perdoado Me absolva O senhor está absolvido Desculpe-me Obrigado Balões Olha os balões Tem balões de todas as cores Tem brancos, azuis, vermelhos Tem para todos os nossos Não, isso aí são azeitonas infladas Puxa, mas que pena Porque eu tinha pensado em comprar um balão Ah, não Não, não Como eu digo Quantos quer? Quantos quer? Bom, eu vou querer um só, né? Ah, sim, como não Pronto, pronto Por favorzinho Vamos ver Bom, e quanto é que custa? Um cruzeiro Oh, não São tão vangabundos que estouram sozinhos Eu não quero, não Ora essa Ora essa Olha Já viu o que fez esse abestalhado? Sim, eu já vi Olha, Chavinho Quando você vai usar o cérebro? Eu? Não, não, não Minha filha Há pessoas que não têm nada no cérebro Como o senhor O quê? Como o senhor me disse Para estourar os balões, né? Sim, mas da próxima vez Vê se estoura o balão Quando meu pai tiver o dinheiro no bolso Chega, filha Filha, esquece Já disse que somos muito poucos Os que temos alguma coisa no cérebro É E você, Chaves Você lembra que temos uma espécie assim de sociedade? Temos sociedade no cérebro? É melhor eu ir embora, minha filha Isso pode ser contagioso Olha, Chaves Da próxima vez Preste atenção Vai espetar o balão Quando meu pai tiver o dinheiro no bolso Isso, isso, isso Quando disser Já tenho o dinheiro no bolso Eu espeto Exatamente Se esconda aí E fique pronto, hein? Senhor Barriga Sim Eu só lhe paguei o aluguel, não é? Claro que sim Eu tenho o dinheiro aqui no bolso Tinha que ser um Chaves de novo Eu pensei que era um balão A senhora ouviu isso? Me confundir com um balão? Ah, não ligue pra isso, senhor Barriga Sabe que as crianças se deixam levar pelas aparências Com licença, senhor Barriga Chaves, Chavinho Chaves, depressa O meu pai já vendeu um balão pro Kiko E ele já pagou? Já E quando chegar, pão, estoura Sim, sim Chaves, agora sim Olha, não teria sido melhor você estourar o balão do Kiko Sim, mas na próxima eu não erro, não Vamos já ver Vamos ver se é verdade Ai, vem, ai, vem Ai, vem Já viu o que você tem aí na mão, hein? Eu? Nada É que eu pensei que você estava com um prego E eu queria amarrar o meu balão pra ele não voar, sabe? Mas não se preocupe Eu amarro nesse caixote aqui, olha Pronto O que você está esperando para espetar logo o balão? O que? O que está esperando para espetar logo o balão? Fala com a boca, burro O que espera para espetar o balão com o prego? É que eu já não tenho mais o prego E não pode conseguir outro Isso, isso, isso Então vai Obrigado, Dra. Clotilde E até logo Aqui na nossa vila existem certas pessoas que não são de confiança E por isso é melhor eu levar meu balão pra casa Isso aqui não é de gás Bom, mas qualquer um confunde os balões, né? Sim, sim, sim Com licença Com licença Por que você me espetou o Chaves? Eu queria espetar o balão Porque o seu madrugado... Não, 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 não Como é que é? É o que? É o que? É o que? O que? Não, irmão Eu queria o balão do Kiko estava ali Então eu ia espetar ele assim Obrigado, mamãe Olha, seu madruga Olha, minha mãe me deu todo esse dinheiro Pra que eu pudesse comprar do senhor todos os seus balões Não, 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 não